Muito feliz de estar aqui com vocês novamente. E agora sim, nessa aula 2 aqui, a gente vai continuar falando um pouquinho sobre egrégora. Então, já pra te avisar, é o seguinte, a gente já teve uma live falando sobre egrégoras. Você, boa noite Samei, boa noite Carla, boa noite Dragon, paz Vânia, muita gente legal chegando por aqui. Então, é assim, a gente já teve uma live falando sobre egrégoras, foi um assunto muito polêmico, rendeu muitas outras perguntas. Por isso eu tive que dobrar, fazer de novo essa live aqui, claro que agora aprofundando sobre o assunto egrégoras. Então, se você tá chegando de paraquedas aqui, pra você não ficar sem embasamento sobre o que eu vou falar aqui, é interessante depois você assistir a live egrégora 1, que tá aqui no IGTV, no Instagram, e que tá no YouTube também, na nossa playlist chamada lives, tá bom? Porque essa é a aula 2 sobre egrégora, tá bom? Se você tem alguma pergunta muito bacana sobre egrégora, deixa na caixinha de mensagem aqui, que fica mais fácil depois eu achar a sua pergunta e responder, tá bom? Então, recapitulando, tá? Egrégora é a força espiritual da soma das energias mentais, físicas, emocionais, tá? De duas ou mais pessoas pra uma mesma causa. Isso já é o suficiente pra criar a força de uma egrégora. Aí eu expliquei na nossa primeira live, Andressa Zanon, boa noite, Virgínia e Perro, boa noite. Eu expliquei na nossa primeira aula que as egrégoras, elas fazem uma parte fundamental da nossa vida. Nós sempre estamos entrando em grupos, clubes, associações, trabalhos, partidos, igrejas, não é? Tudo isso são egrégoras que a gente entra. Algumas delas são maravilhosas e são verdadeiras egrégoras de fortalecimento. Algumas são muito velhas, muito antigas, elas têm uma idade superior à nossa vida. Então, a influência delas sobre nós pode ser extremamente benéfica ou extremamente ruim também. Eu falei algumas egrégoras benéficas, por exemplo, egrégoras espiritualistas, fraternidade branca, é uma egrégora muito forte, muito positiva. O que é a egrégora da fraternidade branca? Vários mestres ascensionados. O que é isso? Pessoas que, como nós, tiveram experiências na terra e conseguiram trazer a sua divindade para essa experiência física. Jesus é uma dessas pessoas, não é? Que trouxe essa centelha de luz aqui para a terra. Amada mãe Huan Yin também é uma avatar. A gente não conhece tanto aqui no Ocidente, agora até um pouco mais, mas a história dela é muito mais difundida na China, na Coreia, no Japão. Ela foi uma pessoa real que, como nós, teve a experiência humana e conseguiu ascensionar dentro dessa condição muito difícil. Nós, como humanos, a gente tende a ter um apagamento da nossa divindade, de onde a gente vem, para onde a gente está indo. Então, um mestre ascensionado é uma pessoa que conseguiu ter essa memória astral da sua origem verdadeira de alma nesse lugar aqui, que é muito difícil reter essas informações muito importantes. Então, a egrégora dos mestres ascensionados, ela é muito forte. É uma dessas egrégoras de milagres que, quando a gente se associa com ela, a gente começa a subir na mesma altura que essa egrégora vibra. Então, quando a gente está passando diversas derrotas, né? Fracassos, dificuldades, quando a gente se junta a uma egrégora de pessoas que conseguiram a superação daquele nosso problema, como eu expliquei na nossa aula anterior, por exemplo, a pessoa tem dificuldade de alcoolismo, ela entra no AA, Alcoólicos Anônimos, né? Ali dentro tem várias pessoas que tiveram suas famílias destruídas, sua vida destruída pelo vício de bebidas, e que também tiveram uma superação, que tiveram sucesso e elas estão mantendo aquela egrégora e elas estão juntas fazendo uma egrégora de vencedores, de superação. Então, para sair de um vício, você se juntar a uma egrégora de pessoas que conseguiram fazer o que você está tentando em superação, em força, isso te ajuda demais, né? A gente falou, discutiu muitas coisas detalhadas sobre essa questão de egrégoras. Dei exemplos de como é que é entrar numa egrégora familiar onde você não é bem-vindo. Então, para aprofundar, assiste a primeira aula, porque a gente vai só ir mais além nessa aula aqui. Então, para não ficar perdido, te aconselho a ver essa live anterior. Então, olha só, gente. Muitas perguntas renderam. Eu recebi muitos comentários de pessoas contando como que elas se livraram de egrégoras, que agora sim elas tinham entendido, qual era a dificuldade real que elas estavam enfrentando na vida delas, naquele momento X, naquele momento Y. Então, assim, parece que a primeira live sobre egrégora realmente abriu bastante conexões para a gente poder se localizar melhor nas escolhas que podemos ter ao entrar sobre a influência de uma egrégora, entrar num grupo, numa participação, numa associação, numa família, numa empresa, num partido, entende? Com maior consciência. Por quê? Sair da egrégora também vai requerer cuidados. algumas egrégoras que não são positivas, elas realmente podem fazer retaliações para a gente, elas podem criar situações muito difíceis e até vexatórias num momento de saída de uma egrégora. Entendem? Então, para que a gente não tenha esse problema no momento de sair, é melhor pensar quando você está entrando numa egrégora? Se é realmente um lugar onde você quer de verdade despejar suas formas pensamento ali, suas formas emocionais e a sua energia física, o seu comportamento, lembre-se, é você que alimenta a egrégora. São as pessoas que alimentam a força daquela egrégora. Então, você pode dizer, não, eu não quero doar a minha energia a essa causa. Eu não acredito nessa egrégora e eu não vou entrar aí. Olha, você já está evitando muitos conflitos futuros de pensar com consciência se você deve ou não entrar numa egrégora. Isso, hoje em dia, é algo que a gente realmente precisa pensar e refletir melhor, porque no mundo virtual a gente entra e sai de várias egrégoras. Será que a gente entra e sai e aí está totalmente ileso? Né? Então, eu só visitei ali e saí? Tudo bem, isso é uma coisa, estou ali vendo se realmente está encaixando comigo, mas se eu entro naquele grupo no Facebook, fico vendo toda aquela egrégora daquele assunto X, daqueles estudos Y, eu estou alimentando aquela egrégora. Se eu realmente não tiver sintonia ali, para que eu estou ali? Eu preciso estar enlaçando a minha energia com aquela egrégora com todos aqueles grupos que eu participo, todos eles estão somando com a minha vida e eu estou alimentando as egrégoras que eu verdadeiramente acredito que vão modificar o mundo, que vão somar positivamente, porque eu estou dando minha energia vital a ela. Quando você dá um curtir, quando você põe um seguir uma pessoa, você está dando sua energia vital para essa egrégora. a gente até discutiu na live anterior que quando a gente segue uma pessoa que tem mil seguidores, vinte mil, cem mil, um milhão de seguidores, a gente está somando a egrégora daquela pessoa. Entendeu? Então, a gente pode ter consciência se a gente realmente deseja entregar a nossa energia vital para isso ou para aquilo, para esse tema ou para aquele outro tema ou para aquela pessoa ou para aquela outra, porque não é dinheiro que você está dando, mas é uma coisa mais valiosa. É o seu tempo e a sua vida, a sua energia vital. Entende? Então, realmente é um assunto sério que a gente precisa colocar a luz de nossa consciência aí para poder seguir melhor. Tá bom? Então, vamos lá. Algumas coisas que chegaram para mim nessa semana. Um evangélico que resolve estudar ocultismo. O que acontece aí? Esse foi uma pessoa que me procurou e falou E aí, Priscila, o que você acha? Eu sou evangélico, mas agora eu estou estudando ocultismo. Aí eu voltei a essa pessoa e falei, olha, vai dar choque de egrégora. Por quê? Porque o evangélico vai pegar alguns símbolos, algumas terminologias, alguns conceitos e vai fechar no assunto dele para defender aquilo que ele acha que é a espiritualidade, a religião, o conceito de moral, de pecado e etc. E o ocultista, às vezes, vai pegar aquele mesmo símbolo que é, por exemplo, vai, vamos pegar aqui o dragão, tá? O dragão, que para o ocultista é um símbolo de iniciação espiritual, é um símbolo de quando ele chega na sua vida, ele vem com uma força de uma energia visceral para você ter uma grande superação, conseguir um alcance maior, trabalhar coletivamente, o evangélico vai encarar aquilo como se você estivesse entrando em contato com energias satânicas. Quantas vezes a gente já não viu imagens religiosas de um santo, de uma pessoa matando um dragão? Então, é uma coisa que realmente a gente precisa analisar muito bem se a gente precisa ficar com um pé numa egrégora e o outro na outra, como se fossem dois barcos. Aqui, ó, a igreja evangélica vai pedir para você ir para lá e o ocultismo vai pedir para você aprofundar e ir para um outro lugar. Você vai se sentir sendo dividido no meio. Pode ser que no começo você consiga administrar isso, mas vai chegar o momento que as duas egrégoras elas vão exigir que você tome uma decisão. Então, uma questão de tempo. Pode ser que agora você não esteja vivendo esse impasse mas em algum momento se você deseja crescer, se você deseja aprender alguma das duas egrégoras vai pedir para que você ou vá para lá ou vá para cá. Então, ser um evangélico e querer estudar ocultismo vai dar choque de egrégora sim. outra coisa às vezes a pessoa está seguindo num tratamento médico holopático está seguindo lá tomando os remédios para um problema que ela tem de repente ela começa a ir para um médico ayurveda para tratar o mesmo problema e depois ela acha um acupunturista para tratar o mesmo problema vai dar choque de egrégora vai dar porque às vezes uma medicina pede uma coisa diferente da outra você precisa de ter um foco ouvir seu coração isso nunca está descartado diante de uma egrégora porque é ouvindo seu coração aquilo que ressoa com você naquele momento naquele instante da sua vida é que você vai ter clareza qual o caminho que você deve tomar não adianta você tomar várias linhas de tratamento para o mesmo assunto escolha uma egrégora e vá porque isso às vezes a gente não está entendendo a gente está pensando não, mas eu estou buscando todas as formas de tratamento para o mesmo problema eu estou tendo um foco não, não está uma medicina às vezes está desmotivando a outra e tirando o valor da outra então nessa situação também dá choque de egrégora e você também perde o seu tempo e a sua energia às vezes é melhor você falar eu não concordo muito mas eu vou ir no tratamento alopático aqui vou tomar todos todos esses remédios talvez fosse muito mais eficiente e não fosse acontecer espiritualmente porque as egrégoras existem no plano espiritual espero que você tenha entendido isso que você fique sendo puxado de um lado para o outro e não chegue no objetivo que você quer tá bom? vamos a mais situações uma pessoa que mora em frente a uma um lugar de tráfico de drogas e também um local onde trabalha com vários tipos de magia muito baixa muito densa com sacrifícios de animais existem religiões que tem essa questão de sacrifícios de animais não é o que a gente está falando mas é que juntando a egrégora de tráfico de droga com os sacrifícios de animais se tornou muito pesado para essa pessoa que estava morando nessa casa o que começou a acontecer? para ela sair para ir na padaria ela tinha que atravessar praticamente o umbral pense isso então essa pessoa sentiu que ela começou a ser expulsa da casa dela da vida dela por essas egrégoras que tomaram a rua dela e aí ela me pediu um conselho uma visão nesse assunto de egrégoras o que que eu achava que ela deveria fazer aí assim na última live eu expliquei o quanto é desgastante quando a gente tenta peitar uma egrégora entende que é muito mais velha que nós magias com animais magias negativas ou seja isso aí existe desde que o mundo é mundo egrégora de tráfico de drogas de vícios de drogas isso daí existe desde que o mundo é mundo e a gente só tem a nossa idade aqui ó eu só tenho 43 anos entendeu eu não tenho condição de falar agora eu vou destruir a egrégora dos drogados que existem no planeta terra ninguém tem condições de fazer isso nem mesmo se associando com egrégoras superiores porque às vezes pra vencer uma coisa muito difícil a gente se associa com outras egrégoras mas aí é no sentido assim da minha vida do que eu quero decidir pra mim mesmo mas eu não posso modificar uma coisa que resolveu acontecer começou a acontecer no bairro onde eu moro na rua onde eu moro né então qual foi meu conselho pra essa pessoa não lute com essa egrégora entenda que talvez o ambiente se formou de uma maneira pra que você realmente tenha um toque de retirada se retire pra um lugar melhor que tenha mais a ver com a sua energia agora talvez essas egrégoras que se estabeleceram ao seu redor estejam expulsando você desse lugar eu sei que é ruim eu sei que é muito fácil alguém virar pra você e falar assim agora você vai abandonar sua casa e vender a sua casa e abandonar o seu território mas cada pessoa sabe qual que é o pedido que o universo faz pra gente de crescimento e de desprendimento pra nossa evolução então em favor da nossa evolução às vezes a gente tem que recuar às vezes a gente tem que desistir daqueles territórios conquistados pra que você realmente se liberte porque se você decidir que você vai lutar com essa egrégora vai ser um trabalho sem fim você vai acordar de manhã de tarde de noite numa luta dentro da sua casa que é um lugar pra você descansar que é um lugar pra você relaxar pra você dormir esse lugar vai virar um campo de batalha onde você não vai poder desligar nenhum segundo porque você resolveu travar uma luta com uma egrégora muito forte e muito negativa então avalie bem se você está preso numa situação como essa às vezes a melhor saída é toque de retirada às vezes a coisa mais inteligente a fazer é abandonar e recomeçar em outro lugar tá bom? são decisões muito difíceis eu não quero julgar ninguém aqui não gostaria de estar na pele dessa pessoa mas esse foi o conselho que eu dei pra ela e eu espero que possa servir também pra situações que você está enfrentando na sua vida também tá bom? e olha vamos a outras situações outra pergunta que me fizeram os animais de poder que é um trabalho que eu faço também eles são uma egrégora? sim eles são egrégoras eles são egrégoras de muito fortalecimento por isso que eu trabalho com eles no sentido de empoderamento de trazer poder eu tenho duas linhas de trabalho uma do qual eu faço uma desativação das egrégoras negativas não é só isso mas resumindo tá? e aí um outro onde eu vou colocar outra coisa no lugar desse que foi tirado aqui aonde a gente começa a entrar com poder com força uma dessas egrégoras que eu trabalho realmente é a força dos animais de poder por quê? porque eles começam a trazer também no nível espiritual também no nível inconsciente uma energia uma garra uma força eles são uma egrégora visceral de energia potente latente do qual a gente pode se associar pra se fortalecer muito então olha só falei fraternidade branca animais de poder são altamente confiáveis o espiritismo pode te ajudar muito também porque é uma egrégora grande velha forte que trabalha com espíritos de luz entende? pra ajudar você em qualquer situação difícil que você esteja envolvido tá bom? em momentos difíceis da vida não se sinta só tá? junte-se a uma egrégora de força e luz e isso vai te ajudar demais a sair desses estados de solidão de enfraquecimento de fracasso procura uma egrégora mais forte essa é a saída vê o que o seu coração pede se é uma religião se é um grupo de superação de estudo de força se é virtual apenas se tem que ser um lugar onde você vai visitar olha a egrégora vai pedir de você suas formas pensamentos suas formas emocionais às vezes comportamentos né? faça isso faça aquilo mas se a egrégora for de força você deve se associar a ela porque pra gente vencer uma egrégora muito negativa do qual a gente pode ter se enredado às vezes é só uma outra egrégora de luz de força que faz com que a gente saia daquele embolo daquele enrosco que a gente realmente se colocou ali na vida porque as egrégoras são vidas são vivas tá? a Samei disse assim nossa eles mudaram a minha vida e me tiraram de uma egrégora ela está falando dos animais de poder né? Samei e aí olha só mais situações que eu quero trazer uma pessoa disse assim pela minha experiência é muito difícil tomar a decisão de enfrentar a saída de um grupo ou de uma egrégora essa pessoa precisou enfrentar um verdadeiro tribunal que se formou quando ela falou expressamente que ela iria sair daquele lugar então o grupo se juntou colocou ela no centro e começou a fazer uma série de julgamentos isso é o que a gente chama de retaliação de uma egrégora quando ela se volta contra você quando você fala que você não concorda com alguma coisa ou quando você realmente fala quando você está rejeitando a egrégora falando nossa eu não vou mais permanecer nessa egrégora então essa pessoa precisou enfrentar um tribunal num outro lugar que ela saiu ela precisou passar por uma situação onde ela começou a ser absolutamente absurdamente ignorada pelas pessoas da egrégora tipo você é invisível você não existe você ela foi cortada da egrégora antes mesmo de poder sair da egrégora ou seja ela sofreu realmente uma retaliação e aí ela fala assim tem algum exercício pra gente poder enfrentar essa saída olha só minha querida o que eu posso te falar é assim quando você se percebe numa egrégora errada porque às vezes quando você entra na egrégora ela tem tudo a ver com você entendeu aí ao passar dos anos vai acontecer uma mudança um crescimento interior seu mudanças de interesses e você às vezes cresce além do que aquela egrégora permite e às vezes por causa do seu crescimento você acaba saindo da egrégora galera se vocês querem falar comigo escrevam a mensagem aqui ó na caixa porque depois eu não vou conseguir achar tá bom na caixinha aqui do lado e aí o que que acontece é de repente o seu crescimento faz com que você tenha que se desligar daquela egrégora então no início você tinha tudo a ver com ela e depois você teve um crescimento de vida um crescimento espiritual sei lá no que sentido que foi e aí você fala assim gente eu não posso mais ficar nesse grupo não posso mais ficar aqui porque ele não tem mais nada a ver comigo você vai ter que enfrentar a sua decisão de ter entrado naquela egrégora e vai ter que ser forte o suficiente para sair dessa egrégora não tem nada que você possa fazer para dizer assim faz isso isso e isso você não vai sofrer retaliação da egrégora não existe essa fórmula por isso que eu dou sempre essa dica atenção antes atenção ao entrar porque se você tiver que sair nem todas as egrégoras são de extrema consciência e elevação ela pode te fazer retaliações como essa que fizeram com essa pessoa formou um tribunal a outra ela foi ignorada pelas pessoas até o último segundo onde ela realmente se desvencilhou e saiu daquele lugar não pense você que a retaliação vai acabar ali não vai tá até que você realmente renuncie todos os votos que você fez a essa egrégora você pode continuar ligada a ela por anos 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 e anos e anos como é que você vai saber se você está ou não ainda vinculado àquela egrégora através dos seus sonhos tá então assim de tempos em tempos eu sonho que eu estou de novo lá com eles e no meu sonho eu ainda estou lá fazendo os mesmos trabalhos eu ainda divido e compartilho então você está totalmente ligado a egrégora ainda ah nos meus sonhos eu vou lá e volto e busco todos os meus objetos pessoais que eu deixei naquele lugar então você continua ligado a egrégora ainda tá ah no meu sonho eu ainda fico discutindo com aquela pessoa que era meu colega de trabalho eu ainda falo e ainda estou resolvendo coisas com eles então você está ligado a egrégora ainda isso se resolve de uma forma muito simples mas que talvez a gente não tenha pensado que assim se eu entrei num lugar então realmente eu preciso sair espiritualmente desse lugar então nessa situação eu te sugiro o seguinte que você escolha um dia especial um momento especial na sua vida uma lua cheia uma eclipse um solstício um momento que não tem nada astrologicamente acontecendo mas aquele domingo é o domingo que você está aberto para essa tarefa então escolha um momento especial para você para ali e fala assim anota o que eu vou falar tá bom em nome da minha presença eu sou eu me desligo agora deste grupo nome do grupo eu me desligo desse grupo em todos os meus chakras eu me desligo desse grupo em todos os meus corpos de energia eu me desligo desse grupo em 144 dimensões do meu ser eu me desligo desse grupo em toda a linha do tempo no presente no passado e no futuro está feito assim é e assim seja faz isso com toda a sua energia não economiza na energia não usa toda a sua força para você falar isso fala isso três vezes porque três é um número que confirma aquilo que você realmente está emitindo jogando para o universo como a egrégora é colocada com a sua energia com a sua permissão então se você com a sua energia retirar a sua vida daquela egrégora cortar aquilo ali isso já vai te ajudar muito entrou numa egrégora lembre de sair por favor tá bom entrou numa egrégora lembre de sair mesmo que seja uma egrégora de vício de drogas entendeu uma egrégora de conflitos familiares numa família tipo assim eu entrei comecei a namorar essa pessoa e fiquei enredada com a egrégora familiar dela lembre-se separou da pessoa separa da família da egrégora da família também tá bom tenha cuidado porque às vezes a gente fica buscando a nossa energia buscando eternamente por isso que a gente fica sonhando sem parar de que a gente tá voltando naquele lugar voltando naquela situação voltando naquela condição na verdade a gente só tá querendo os nossos pedacinhos de volta as nossas formas pensamento doadas pra aquela egrégora as nossas formas emocionais doadas pra aquela egrégora as nossas formas comportamento de volta se for preciso aí você vai ter que fazer um exercício de recapitulação que é trazer sua energia de volta devolver energia das pessoas de toda aquela egrégora pra ela respirar sua energia de volta e devolver quantas vezes for necessário tá então tô dando essas duas dicas aí ó de como é que você se desliga de uma egrégora mais como que eu vou evitar as retaliações de uma egrégora não dá pra evitar ela é viva e ela tem sua própria mecanicidade ela tem sua própria forma de nos procurar ela vai procurar todas as pessoas que participaram delas entendeu e às vezes também ela pode te buscar te procurar e você simplesmente falar não estou disponível pra você então aí você sonhou com ela e aí como essa pessoa muito legal ela contou aqui ó que ela é quer ver ó eu saí de um grupo não peraí deixa eu só ver onde que tá isso ah tá ela disse que sonhou que saiu de um grupo e depois ela sonhou com esse grupo porém nesse grupo ela disse pras pessoas que eram dirigentes do grupo que naquele momento ela não era mais condizente com a vibração daquele grupo ali então quer dizer lá no nível do sonho ela já começou a dizer que ela não participava mais da egrégora quando você chegou nesse momento de também no sonho lembrar que você não participa mais da egrégora é porque você já saiu da egrégora você só tá comunicando nos outros níveis mais sutis ainda que você não está mais disponível a ela então se você chegou a ter um sonho desse agradeça o sonho tá mostrando pra você que você conseguiu um desligamento real dessa egrégora e agora você tá ajustando seu mundo psicológico está respondendo adequadamente falando olha desculpa você pode vir me assediar você pode vir me buscar mas eu não tô mais na mesma vibração que vocês eu estou dizendo não pra vocês né pode ser que em outras vezes ela tenha dito sim e os sonhos tenham tido uma outra tônica então tá bom bom outra pergunta é possível permanecer sobre a influência de uma egrégora mesmo depois de muitos anos como saber se eu estou sobre essa influência bem eu acabei de responder mesmo sem saber né é possível sim como é que você vai saber que você ainda faz parte porque você vai ficar sonhando você vai ficar buscando suas formas pensamento você vai ficar buscando parte de você suas formas emocionais na verdade você quer sua energia de volta de tudo que você acreditou que você jogou naquele grupo daquela empresa enfim naquela egrégora que você participou você vai querer de volta aquilo ali então sem parar você fica sonhando você não quer mais sonhar mas você fica sonhando então através dos sonhos você vai descobrir se você tá ou não ligado a uma egrégora ou muito mais claramente se as pessoas daquele grupo ficam te procurando te ligando se você ainda mantém vínculo contato então você tá totalmente ainda dentro daquela egrégora e não se desconectou de forma alguma tá sempre querendo saber notícia o que aconteceu lá é mesmo aconteceu isso depois que eu saí aconteceu tudo isso então a pessoa tá totalmente ainda dentro da vibração daquela egrégora tá bom outra questão olha só muitas pessoas buscam grupos entram e saem de associações que parecem ter naturezas diversas mas na verdade não são exemplo a pessoa sai de um grupo de trabalho e entra num grupo religioso porém ambos estão trabalhando com a baixa autoestima daquela pessoa sobre um disfarce de autonomia aqui não foi bem uma pergunta foi talvez um desabafo dessa pessoa e aí gente às vezes a gente tá classificando as egrégoras nesse sentido mesmo trabalho religião diversão certo parece que elas não tem nada em comum mas às vezes o elã daquelas egrégoras ali é um só como esse exemplo que essa pessoa tá falando todas elas trabalham com o rebaixamento a submissão daquela pessoa baixa autoestima aquela pessoa só pode permanecer naquela egrégora se ela tiver submissa se ela for insegura se ela tiver aceitando uma série de pequenas violências do qual ela jamais vai se libertar no sentido da autoestima dela então aí o que que essa pessoa precisa prestar atenção nas próprias formas pensamento nas próprias formas emocionais nas próprias formas comportamento porque é essa vibração que ela traz dentro dela que está atraindo essas egrégoras que são exatamente o mesmo tema de enfraquecimento que ela tem então é como se ela ficasse buscando grupos buscando associações pra validar que ela não vale nada pra validar que ela tem que ser submissa na vida pra validar o próprio enfraquecimento que ela já tem registrado e formatado sobre si mesmo então se você sai e entra em egrégoras de temas diversos mas que sempre trabalha um problema que você tem o problema é seu na verdade e não da egrégora certo galera então aí é uma autoanálise que você tem que fazer com você de por que que você não se permite a liberdade de por que que você não pode aceitar o seu valor porque se você fizer esse reconhecimento a qualidade das egrégoras que você vai trazer pra você também vai mudar você vai começar a atrair egrégoras similares a sua própria vibração e aí é uma forma do universo também te dá uma dica de que você passou de fase de que você mudou de canal quando ele começa a trazer outro tipo de egrégora que não tem mais nada a ver com aquele seu problema crucial então não tem como entrar nesse caminho de entradas saídas de egrégoras sem autoconhecimento né o mínimo é que você tente se entender conhecer você saber qual é o seu defeito quais são as suas características porque se uma egrégora estiver abafando suas características positivas você precisa saber se você nem sabe que qualidade você tem você nem vai saber que essa egrégora está te reprimindo então autoconhecimento vai te ajudar bastante tá bom olha lá outra coisa como eu posso saber se uma determinada egrégora está ressoando com o meu propósito maior ou se aquilo é só uma ilusão de quem por si só não percebe que está numa corrente viciosa não tem manual de instruções na vida não tem então muitas vezes você vai entrar numa egrégora porque você tem total afinidade com ela e depois você vai deixar de ter esse é o caminho da vida esse é o caminho do desenvolvimento da vida agora se desde o início você achar que aquela egrégora não ressoa com você não entra mesmo mas o problema é que às vezes você tem que passar um tempo com aquela egrégora até para ter o crescimento que você precisa até para você reconhecer o que você não quer alimentar na sua vida tudo é válido não vai ter um manual de instrução que você vai ler saber tudo mentalmente e depois você vai dizer não farei isso por causa disso e disso disso não falarei aquilo por causa daquilo e aquilo e aquilo não existe isso a vida é jogo se não quer jogar não quer brincar melhor você nem nascer aqui não é colônia de férias a terra é um lugar de aprendizado você vai ter que entrar e sair de egrégora e vai sair cada vez mais forte e vai sair cada vez mais capacitado a conhecer você mesmo ao que você quer ao que você não quer e isso vai fazendo com que você afine o seu instrumento e vai tendo escolhas melhores isso tudo vai lapidando lavando melhorando a sua consciência então não dá pra simplesmente ficar trancado dentro de casa porque você não quer se sujar com essa egrégora ou com aquela egrégora não faça isso entendeu viver viver aqui na terra é viver é jogar é cair é aprender é você ter que aprender na raça praticando vivendo caindo levantando não tem manual de instruções a vida tá bem outra pergunta no mundo virtual entramos e saímos de várias egrégoras realmente nos deixamos ser atraídos por essas egrégoras podemos ser mais vigilantes em nossas escolhas porque estamos nos intoxicando com a justificativa de que estamos buscando conhecimento então também não é uma pergunta também é um desabafo desse mundo ultra atual que se abriu pra gente que é o mundo virtual não deixa de ser um mundo paralelo que o ser humano criou pra si mesmo mas um mundo real porque muitas pessoas trabalham com o mundo virtual muitas pessoas tem várias bases de apoio de fortalecimento de enfraquecimento tudo tudo junto tudo vem pelo mesmo lugar o mundo virtual então um pouquinho sobre isso eu falei lá no início tenta trazer a luz da sua consciência se você quer realmente participar desse grupo do facebook se você precisa estar nesse grupo do telegram se você quer de verdade participar desse grupo familiar que está lá no whatsapp todas as egrégoras que você participa no mundo virtual todas elas estão te fortalecendo ah não essa egrégora aqui de notícias políticas ela só me enfraquece você quer continuar alimentando essa egrégora porque mesmo que você não faça nada nenhum comentário se todos os dias você lê essas notícias que te atormentam que te deixam com medo sabe o que acontece esse desprender da sua emoção do seu pensamento isso está errado isso está certo não realmente não pode ser feito isso você está dando a sua vida para essa egrégora que você sequer deixa um comentário ali naquele grupo naquele grupo muitas vezes virtual aonde você quer deixar a sua vida criatura o mundo virtual é real você vai deixar bocados da sua vitalidade lá e depois você vai precisar disso hein ó você vai precisar da sua própria energia tá porque a gente está atravessando momentos de extrema transição onde a gente está desafiado em todos os sentidos então adianta você estar meio a meio distribuiu sua energia em todas as egrégoras que você passou na sua vida aí está totalmente esvaziado não gente você precisa da sua vida da sua força reunida com você agora se você nunca fez quebra de egrégoras já pega o exercício que eu deixei aqui anteriormente nessa live vai quebrando com todas porque aí você vai reunindo você de novo inteiro no aqui e agora porque a gente deixa na egrégora a nossa vida pensamento emoção comportamento isso é vida tá bom você precisa de você inteiro no agora pra você enfrentar os desafios que você já vai ter nessa encarnação aqui não arruma mais problema pra sua cabeça tá bom olha lá mais uma essa aqui ó busco uma escola para minha filha ela terá a sua primeira iniciação social que lugar nossas crianças adolescentes e jovens desejam passar tantas horas tantos dias tantos anos de suas vidas não é uma pergunta também é um comentário mas muito válido e aí eu tenho coisas a dizer sobre isso também olha quando você vai colocar uma criança pra ter uma iniciação social deve ser uma criança bem jovem né bem novinha é você papai e mamãe está decidindo a egrégora que aquela criança vai passar por muitos anos não é nem a criança que tá escolhendo até porque a criança ainda não tem essa maturidade pra ter essa escolha mas quando os pais vão decidir qual que é a egrégora que a criança que a cria deles vai permanecer por tantos tantos anos realmente eles tem que pesar na balança o que que eles querem pra aquele filho ali né então também não tem outra saída se não usar a luz da sua consciência e o seu coração tá você não ia colocar a sua criança sua cria num lugar onde seu coração aperta né então não coloque nessa escola coloca naquela que você realmente sente que ela vai ter uma liberdade que tá de acordo com os valores que você tá ensinando dentro da sua família que tá de acordo com os valores que você gostaria que aquele ser humaninho que tá na sua responsabilidade vai ajudar com que ele cresça dentro daquela estrutura entendeu então pensa qual a egrégora pode somar com a educação que você já dá pro seu filho né então isso daqui tá somando eu vou tá dando força aí você escolhe então essa egrégora de coração aberto tá mas não pode ser aleatório não pensei em nada nunca refleti sobre isso não a criança depende das melhores escolhas da sua mãe do seu pai num primeiro momento de vida então vale a pena você dedicar todo o seu carinho toda a sua consciência todo o seu amor numa escolha correta já que essa criança vai passar tanto tempo ali dentro daquela egrégora que você escolheu pra ela né então ela tá sobre a sua tutela seja um papai e uma mamãe de consciência tá bom realmente ajude esse ser humano a ser um ser humano melhor aqui na terra a verdadeiramente crescer depois a última questão se vocês não me deixaram gente nenhuma pergunta aqui eu vou responder essa última aqui e vou falar tchau boa noite pra vocês deixa a pergunta pra mim aqui na caixinha tá bom então olha lá egrégoras podem contribuir para reduzir o drama de contaminação de mortes pelo covid e aí galera o que vocês acham primeira coisa que eu quero falar existe a egrégora humana sobre a terra o planeta terra mesmo ele deve pensar que essa egrégora humana é tipo um câncer né porque ele junta aqui e destrói todas as florestas entra aqui e polui todos os rios quer dizer a impressão que eu tenho é que a egrégora humana ainda não é muito saudável sobre o planeta terra não aí o que aconteceu planeta terra teve que falar assim chega raça humana é melhor você me respeitar aí o que começou a acontecer um desequilíbrio né por quê vírus bactérias pequenas vidas microscópicas sempre existiram sobre o planeta terra só que agora aconteceu um descontrole uma pequena vida invisível começa a ter uma força maior que toda essa egrégora humana ameaçando a egrégora humana uma força invisível claro né a gente precisa saber respeitar a nossa vida respeitar o planeta que a gente vive que se não o planeta ele vai achar assim eu preciso combater esse vírus aqui ai nossa não deu certo ainda vou criar uma outra onda pra ver se essa se essa minha nova variação aqui de defesa não vai ser melhor ainda pra neutralizar esse vírus que tá só me machucando que tá só tirando a minha energia vital o meu equilíbrio então eu acho que o planeta terra vai ficar variando ó de uma situação pra outra enquanto a egrégora humana não aprender a respeitar o planeta que ela vive né enquanto não tiver o equilíbrio verdadeiro isso não é da boca pra fora isso é uma coisa real talvez isso dure várias e várias e várias e várias gerações até que chegue num consenso e acho de verdade que o planeta terra tá sendo bem paciente com essa egrégora aí que realmente humana que não tá ajudando em nada a saúde do planeta entendeu então enquanto isso não for resolvido de verdade a gente vai ficar na mesma lição tipo assim repetiu de ano voltou uma nova onda agora mais forte ainda enfim precisa de muita união dessa egrégora humana né só que essa egrégora humana tá assim tipo dividida em tantos interesses entendeu tantos interesses começa que politicamente um acha uma coisa totalmente contra a outra até aí beleza só que aí é depois subinteresses enfim como humanidade a gente precisa ter um senso comum isso não depende de partido político não depende de opinião social isso depende assim como vamos como vamos habitar este planeta como vamos coabitar um sistema de vida para que a nossa egrégora humana possa existir aqui e o planeta possa existir também de uma forma mais consciente tá bom na terça que vem a gente se vê de novo para conversar de novo aqui numa nova live tá bom tenha uma ótima noite fiquem em paz beijos